Eu vou chegando já rimando e passo o microfone Sou o Pia, o MC, este é meu nome Eu sou nascido e criado lá Sem história, boas lembranças Trago na minha memória Medianeira, Teresópolis Essa é minha banda, Porto Alegre, Centro Sul Quantas vai, o que manda? Sou o Pia e vou me apresentando Por muitos anos nessas ruas estou andando Em cima, Conceição Embaixo, a Cruzeiro, a Direito, o Parthenon Na Zona Sul, a Coab cabalhada E a Castiga, a gente voa na rua A toa, ouvindo um som Na moral, numa boa Eu corri muito nessas ruas por aí Invadi muita festa pra me divertir E no verão sempre rolava uma excursão Para a praia, dia que inverno é muito frio E é melhor ficar na baia Eu sou o Pia E esse é o Especial do Radar É isso aí, Especial do Radar E hoje o Radar tá diferente, né? O apresentador vira artista E o artista vira apresentador, né Pia? É isso mesmo, Adriana Passei o ano inteiro recebendo as bandas Alguns eram meus amigos Outros eu vim a conhecer Preparei muitas entrevistas E sabe que a posição que tu tá hoje é bem difícil É bem difícil Eu tô aqui munida de toda a minha cara dura Eu sou a Adriana Defente E esse é o Pia E a gente vai fazer uma música nossa Vamos nessa então Hip Hop Samba Rock MPB Tudo misturado Por favor, as gatas Vem junto Lá 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 L Junto com você eu quero estar, me deixo levar, meu destino é o que me espera agora. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Junto com você eu quero estar, me deixo levar, meu destino é o que me espera agora. Hoje eu acordei pensando no que eu tinha pra fazer, tenho que correr, é tanta coisa que mal sobra tempo pra viver, a luta pra sobreviver, ocupa tanto nosso tempo, que mal sobra tempo pra gente aproveitar o tempo, porque vivemos com tanta pressa, pra que dar valor praquilo que não interessa, só estressa, a vida para alguns é cheia de tristeza, mas com certeza outras pessoas veem na vida toda só beleza, aproveitando os momentos de felicidade e aprendendo com os momentos de dificuldade, sendo inteligente e paciente, mas sempre achamos que não temos o suficiente, infelizmente, se colocamos a felicidade em um lugar que nunca está, onde é impossível de alcançar no passado ou no futuro e não vivendo o presente. E quem sabe ser feliz agora será feliz sempre. Vem, vem. Vem, vem, gulinha. Junto com você eu quero estar, me deixo levar, meu destino é o que me espera agora. Vem, vem. Junto com você eu quero estar, me deixo levar, meu destino é o que me espera me levar do mar. É que às vezes não aceito as coisas como o sol, quero mudar o mundo, quase entro em depressão A vida é assim, um dia bom, outro ruim, tudo tem, nesse fim eu quero sim, tudo que eu sonhei pra mim Nessa jornada tem que ter sabedoria, pra viver em harmonia, pra encarar o dia a dia Cada decisão faz eu ser o que eu sou, agora é raro e acertar, é um dilema toda hora Nem sempre conseguimos acertar o tempo todo, nem sempre conseguimos nos manter sempre no topo Aos baixos me fizeram aprender a saber, ganhar e a saber, perder se me levava a vida a sério E me via muito tenso, mas hoje é diferente, as coisas que eu penso, são nas pequenas coisas que a vida vale a pena Se apegar a elas, esquecer os problemas Pena do mar, junto com você eu quero estar, eu deixo levar, meu destino é o que me espera dar A beira do mar, junto com você eu quero estar, eu deixo levar, meu destino é o que me espera da beira do mar A beira do mar Ai, 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 airos É isso aí, pensando alto, via Adriana De Fente Metaleira mais nervosa da cidade Grande, Pia Hoje, relaxando um pouco Bastante, hoje estou só com meus amigos, né, Brana? Só com meus amigos Essa rapaziada que já fez vários sons comigo Essa rapaziada aqui já gravou duas músicas comigo Sábado à noite E também uma versão que eu fiz do Caminho do Bem Fazendo o jeito certo Com a banda Mr. Funk Samba E o grande maestro aqui, Serginho Filho do maestro Motta Que já falamos muito nele No vô dele Que fez escola, né, Serginho? E como é que é essa tua capacidade Como é que acontece isso De tu conseguir juntar gente de áreas musicais tão diferentes Tipo assim, essa parceria incrível Que tu fez com a Adriana Defente E essa parceria foi incrível mesmo Porque é interessante Quando eu escrevi essa música Não sei se lembra dessa história Eu estava na praia Eu ia todos os dias de manhã Eu estava no Siriu O Siriu quem me apresentou foi meu amigo Júlio Porto Grande Siriu E todos os dias de manhã Eu ia para a beira da praia e escrevia essa letra Eu tinha acabado no relacionamento Estava pensando em fazer outras coisas da minha vida E estava escrevendo essa letra Aí eu pensei Pô, tem que ter um vocal feminino Pensei em ti Eu já estava imaginando Um cara inteligente Só que essa música fala das coisas que são importantes da vida O que é importante O que a gente deixa de fazer da vida Às vezes pelos compromissos O quanto às vezes a gente dedica tempo a coisas que não são tão importantes Como tem esse equilíbrio Aí quando eu te mostrei a música Eu lembro que tu perguntou Aí o refrão Eu disse Não, o refrão não tem, o refrão é para te fazer Não sou muito boa de composição e tal, mas vou fazer Aí quando tu fez Tu falou sobre Mara Falou Quero estar com você Sim, eu lembro Foi uma sintonia incrível E eu em nenhum momento na música falei sobre Mara Não falei sobre relacionamento na música Não falei que estava iniciando um momento na minha vida E tu conseguiu captar o sentimento E que eu não tinha falado Às vezes a gente deixa nas entrelinhas alguma mensagem E cabe a outro artista captar e colocar, acrescentar Eu acho que foi isso que aconteceu É, e fazer música com as pessoas é muito bom por causa disso Porque a pessoa acaba acrescentando Entrando no sintonia Então todo mundo que está aqui O Edson Legal Começou comigo nos Lordes Lá em 89 Também a gente começou junto a escrever A gente escreve muita coisa junto O Júlio Porto E também o Pedro Já gravaram vários sons comigo O Júlio me ajudou a produzir meu penúltimo disco E também fora Fora essa galera ser muito bom no que faz cada um São pessoas que eu curto muito como um amigo Como gente mesmo As meninas Eu conheço o Jorge Fox Meu parceiro DJ Thiago também Então E o novo parceiro de música Que é o Rodrigo de Marte Que foi também Não só de música, né? Não só de música É de papos E de televisão Já que o cara O Rodrigo de Marte Ele é escritor É músico Quantas coisas mais, Rodrigo? É multi Artista plástico É multi E agora a gente vai assistir um clipe Um clipe do Pia Que é Esse clipe se chama Sábado à Noite Graças a essa parceria com essa rapaziada aqui Eles têm uma banda chamada Mr. Funk Summer E eu tocava todo sábado à noite junto com eles no Satélite Prontidão Que é um lugar que tem mais de 100 anos em Porto Alegre É o lugar da cultura negra de Porto Alegre E daí eu tocava todo sábado à noite A gente resolveu fazer esse som junto A banda sempre tocava A gente misturou rap com samba rock E saiu esse som Sábado à Noite E saiu com vocês sábado à noite Aí rapaziada, muito boa noite a todos vocês que estão curtindo a festa E pra continuar com muito swing, muito balanço Quero apresentar aqui meu parceiro Grande parceria Pia e Mr. Funk Samba Com Sábado à Noite Sábado à Noite finalmente chegou Se prepare agora, vai rolar o show A parceria é Mr. Funk Samba e Pia E a gente vai botar todos pra balançar A festa vira à noite, vai até o dia amanhecer É encontrar alguém, só depende de você Aqui tem gente de todas as idades As pessoas vêm de toda parte da cidade A música é negro, grave, bate forte O som é funk, é samba, rock, é swing, hip hop E nos toca-discos vão virando e mixando Eu vou fazendo scratch e a galera dançando A banda manda a pena, sua inteira de primeira E a pista fica cheia a noite inteira Garotas bonitas, completo ambiente E depois das três o clima vai ficar quente A nossa força seguiu nessa nação Sangue e suor A banda manda a pena, sua inteira de novo Essa noite eu vou comemorar Um futuro bem melhor E se o clima tá quente, agora deixa com a gente O hip hop é comigo e meu parceiro a gente No vocal o Cadinho e também o Calbi A metaleira é nervosa e a casa vai cair Essa mistura em Porto Alegre não é novidade Já faz tempo que esse som rola aqui na cidade Meu respeito e homenagem aos que foram pioneiros Bedeu e Luiz Wagner, o guitareiro Banda Paul Brasil, Leleco e Alexandre Mostrando pro Brasil, swing do Rio Grande Muita gente não sabe ou não quer admitir Desde os anos 60, essa parada rola aqui A mistura do rock, do solo e do samba Infelizmente pra gente não sobrou a plama Vivemos longe demais, nos principais capitais O mundo pode ter mudado, mas certas coisas continuam iguais Orgulho nele A nossa força seguiu nessa nação Sangue e suor Orgulho nele Essa noite eu vou comemorar Um futuro bem melhor Orgulho nele A nossa força seguiu nessa nação Com sangue e suor Orgulho nele Essa noite eu vou comemorar Um futuro bem melhor A nossa força seguiu nessa nação